Agora vocês aí nos bastidores, acompanhem com a gente, tá? Porque é o seguinte, quando a gente fala em Serra Catarinense, vem à cabeça a neve. São Joaquim e tal, né? Que aparece durante o período de inverno. Só que no verão, São Joaquim também atrai turistas pra acompanhar a colheita da uva. O Paulo Miller e o sergrafista Sávio Milani, os dois foram lá, né? Pra ver de pertinho como é que é o processo de produção de vinhos finos. É um trabalho que começa, né? No campo e termina aí na sua mesa, na sua adega. Sensacional, vamos ver. A colheita da uva em São Joaquim, na Serra Catarinense, está a todo vapor. Tudo é artesanal. Processo cuidadoso para não machucar a fruta. Em média, a colheita catarinense começa 30 dias depois da do Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de uvas do Brasil. Em Santa Catarina, temos a chamada colheita tardia. Isso por causa da altitude dos vinhedos, que aumenta o ciclo e o tempo de maturação da fruta. A expectativa dos produtores é colher na safra de 2017, 1 milhão e 600 mil quilos de uva de altitude. Esse resultado é 30% superior ao do ano passado. Mas olha só, até 2018, os vitivinicultores de Santa Catarina pretendem explorar todo o potencial dos vinhedos aqui do estado, que é de 2 milhões de quilos de uva. Boa parte da produção é transformada em vinho, uma arte que começa ainda no campo. Um bom vinho precisa de uma boa uva. E uma boa uva precisa de paciência. Paciência de escolher o terreno certo, paciência de plantar a variedade certa para aquele terreno. E paciência de esperar crescer. No caso dos vinhos tintos, entre plantar e o vinho estar disponível no mercado, vão 7 ou 8 anos. Então é a paciência de saber que a natureza vai fazer o seu trabalho, desde que você não atrapalhe muito, contribua. E você tem a paciência de esperar a maturação do fruto e depois a maturação do vinho. Depois da colheita, as uvas são selecionadas. E aí segue um ritual que envolve conhecimento e química. A maioria das vinícolas de Santa Catarina usa no processo de fermentação a levedura industrializada. Mas já tem produtor trocando esse método por um natural, usando essa camadinha aqui, que encobre a fruta, é tipo uma cera, uma espécie de cera, chamada de pruína. Essa aqui é uma levedura fornecida pela própria natureza. Ali estão as leveduras nativas que a própria natureza se encarrega de colocar ali. Elas estão querendo entrar na uva para comer o açúcar, que é o alimento delas. Quando você faz a fermentação natural, você aproveita essas leveduras para que elas, dentro do tanque, dentro de um ambiente bastante limpo, extremamente higienizado, que elas possam fazer seu trabalho sem interferência de conservantes, sem interferência de bactérias. Você tem uma coleção de leveduras, são diversas, que vão trabalhar em conjunto, transformando aquele açúcar, mas cada uma agregando uma pequena diferençazinha no vinho, um aroma sutil, um gosto sutil, tornando o vinho muito mais interessante. Na última década, São Joaquim viu o PIB, a soma de tudo o que é produzido na cidade, crescer acima de outros municípios com um número de habitantes parecido. O valor saltou de R$ 170 para R$ 608 milhões, quase quatro vezes mais. A vitivinicultura e o enoturismo têm participação nesse resultado. A vitivinicultura hoje é uma realidade, somos referência na maçã, temos o segundo maior rebanho bovino, e a vitivinicultura hoje entra como a terceira renda do município e é onde está a segunda maior produção de vinho do país. Então, São Joaquim tem hoje uma referência, um solo diferenciado, um clima diferenciado, onde temos um grande potencial a explorar. O consumo de vinho de altitude catarinense aumentou 15% nos últimos dois anos. Isso reflete na produção, que deve chegar a 1 milhão e 500 mil garrafas. A expectativa é que o setor fature este ano R$ 150 milhões com a venda da bebida e o turismo. Tem um estudo recente do SEBRAE que mostra que o vinho gera 45 negócios diferentes. Então, ele está na pousada, ele está no hotel, ele está no comércio, ele está em diferentes pontos. Então, o vinho é um grande catalisador do turismo como um todo. As cidades mais desenvolvidas agrícolas no mundo têm o vinho e são cidades muito bem exploradas pelo turismo. Então, nós temos tudo aqui para fazer uma cidade com uma grande atração turística. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL